De acordo com os bombeiros, a maior parte das queimadas ocorre pela ação do homem. Algumas vezes de forma direta, outras sem querer mesmo. Ou por dolo, onde ele tem a intenção de fazer essa queimada, às vezes por negligência, imperícia ou até imprudência mesmo, eles acabam fazendo esse tipo de ação. Às vezes vai colocar um fogo em um amontoado de lixo, ou vai querer fazer a limpeza do terreno, utilizando fogo para fazer essa limpeza, em vez de capinar, de roçar. E isso acaba desencandeando um grande incêndio. Até agora, o clima não deixou o ambiente em situação crítica para a ocorrência de queimadas, em virtude de chuvas espaçadas. Mas a estiagem vai deixando a vegetação seca. De acordo com os bombeiros, pequenas fagulhas podem sair do controle. Primeira coisa, a gente pede para conscientizar as pessoas que evitem qualquer tipo de ação que seja utilizada o fogo. Então, além de ser proibido por lei, não utilize essa prática de fazer uma queima, queimar um resto de papel, um resto de tudo. Então, essa época do ano tem que ser proibido. Outra coisa também, como a gente está em época de Copa do Mundo, a utilização de fogos e artifício tem que ser seguida, as instruções do rótulo. E a orientação é que não direcione para a área de pastagem, vegetações, sempre direcionar para cima mesmo, na vertical, os fogos, para evitar um princípio de incêndio devido a esse artefato. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que entre 1º de janeiro e 2º de julho deste ano, foram 648 focos de queimadas em Minas Gerais. Número bem próximo ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 684 focos. Um dos riscos dessa prática é o fogo se alastrar e atingir áreas de reserva ou até mesmo imóveis. Em setembro do ano passado, uma fábrica de imóveis em Ubar foi atingida por chamas de uma queimada. Dois silos de resíduos pegaram fogo. Na época, nove pessoas ficaram feridas. A queimada também pode provocar problemas a longo prazo. Os danos ambientais aí às vezes são irreparáveis, né? A gente vê um prejuízo aí à fauna e à flora, aos animais, às vezes, são mortos, perdem o seu habitat natural ali. E isso no futuro também, devido à retirada da cobertura vegetal, depois dessa época de seca, vem o período chuvoso. Isso aí pode ocasionar também deslizamentos e outras consequências aí desastrosas. A gente vê um prejuízo aí.